Imaginem que trabalhavam como babysitters e gostavam de ter um registro acerca das crianças de que tomavam conta. No mês passado, tomaram conta de seis crianças e anotaram as idades dessas crianças no vosso caderno. Mas quando voltaram a olhar para o caderno, repararam numa mancha de tinta azul que tapou uma das idades e não se lembram de quantos anos tinha a criança. Começam por ficar preocupados porque perderam essa informação, mas depois lembram-se de que, sempre que anotaram uma novidade ao longo do mês, recalcularam a média. Portanto, têm a média 4. A média de idades das seis crianças é 4. Sabendo isso, uma vez que sabem a média e que conhecem cinco das seis idades, será possível calcular a idade em falta? Desafio-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver o exercício. Vou assumir que já tentaram. Vamos atribuir a esta idade que nos falta um ponto de interrogação. Vamos lá ver. Como é que calcularíamos a média se soubéssemos o valor do ponto de interrogação? Bom, pegávamos na soma, na soma de todas as idades, na soma das idades, e dividimos isso pelo número de idades. E dividimos pelo número de idades que temos. E isso seria igual a... Isso seria igual à média. Ou podemos ver ainda de outra maneira. Se multiplicarmos ambos os lados pelo número de idades... Número de idades deste lado e número de idades deste lado, isto cancela-se com isto e ficamos com a soma das idades. Vou abreviar e escrever só soma. A soma será igual... Será igual à média vezes o número de idades. Média vezes o número, vezes o número de idades, que é o número de dados desta situação. Talvez possamos usar esta informação. Temos este ponto de interrogação, é certo. Mas sabemos qual é a média e o número total das idades. Por isso, só temos de calcular o valor do ponto de interrogação. Vamos então fazer isso. Vamos voltar ao princípio só para que isto faça sentido com os números. A soma das idades é... 5 mais 2 mais ponto de interrogação, mais 2 mais 4 mais 8. Isto tudo a dividir pelo número de idades. Vamos dividir pelo número de idades. Temos 6 idades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 idades. E isso será igual à média. Isto é igual à média. E a média aqui é 4. Vamos lá ver. Esta é a forma de calcular a média. Vamos lá ver se conseguimos simplificar isto. 5 mais 2 é 7. 2 mais 4 é 6. Mais 8 é 14. 7 mais 14 é 21. Ficamos com 21 mais ponto de interrogação sobre 6 é igual a 4. Agora, podemos fazer o que fizemos quando escrevemos isto. Podemos multiplicar ambos os lados pelo número de idades. O número de dados que temos. Portanto, podemos multiplicar ambos os lados por 6. Multiplicar ambos os lados. Ambos os lados por 6. 6 aqui e 6 aqui. 6 no numerador e 6 no denominador. Estes cancelam-se. Então, resta-nos... No lado esquerdo, ficamos com 21 mais ponto de interrogação, certo? Estes números a verde foram simplificados. 5 mais 2, mais 2, mais 4, mais 8 é 21. Mas ainda temos o ponto de interrogação. Então, ficamos com 21 mais ponto de interrogação. 21 mais este ponto de interrogação, que é o número desconhecido que estamos a tentar descobrir, é igual a 4 vezes 6. E quanto é que é 4 vezes 6? É 24. Então, qual é o valor do ponto de interrogação? Quanto temos de adicionar a 21 para obtermos 24? Bom, é 3. Ou, se quiserem, podem dizer que o ponto de interrogação é igual... Ponto de interrogação é igual a 24 menos 21, que, como é lógico, é 3. O ponto de interrogação é igual a 3. Conseguimos calcular a idade em falta com base na informação que tínhamos. Por conhecermos a média, podemos descobrir que por trás desta mancha, por trás desta mancha, estava um 3. É giro! Tchau! 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 Tchau!